Fala mergulhões, hoje eu quero falar um pouco pra vocês dos produtos da PNEA SUB E o primeiro produto que eu vou falar é a camisa da PNEA que foi a primeira que a gente fez Que eu tenho um carinho muito grande, um carinho muito especial por ela Que é a SPARE FISHING, que é essa daqui E que é uma camiseta que veste muito bem Além de falar do nosso esporte SPARE FISHING E eu vou mostrar pra vocês como ela fica no corpo Além da camiseta SPARE FISHING, a gente tem outros produtos também Temos também as camisetas REI DOS MARES Que temos elas nas cores branca E temos também na cor azul marinho E cinza, que são essas daqui Além das nossas camisetas, nós temos também o nosso boné da PNEA SUB Que já tivemos diversos modelos dele Ele agora veio no modelo novo, que é esse daqui Que agora veio no modelo mais atualizado, mais bonito que antes E ele veio agora com a logo totalmente em silk E aqui atrás tem o couro Então é um boné muito bonito Que vai aí abrilhantar o seu mergulho ou então a sua aí da praia Onde você quiser utilizar ele Além do boné, nós temos esse chapéu irado Que é o chapéu PSAGE da PNEA SUB O queridinho da galera, o queridinho dos mergulhões E além de todos esses produtos, a gente também tem o wet repair Que é um produto novo aqui na página E que serve para poder fazer a manutenção da sua roupa de neoprene Que é esse daqui Esse daqui mergulhões Então, esses daqui foram os produtos da PNEA SUB Se você quiser adquirir algum desses produtos Nos mande mensagem, tanto no WhatsApp quanto no direct Beleza? Até a próxima mergulhões Tamo junto! Tchau!